Hoje o piquenique tá demorando por causa daquela menina nova. Não é? Tu lavou o perume no pano, Silvano? Vou laver, laver, botei naquele macio que cheiroso. Chegou, minha menina, hein? Vem, vem pra mim atrás, vem. Aproveita que depois eu vou buscar você. Tchau. Sim, gente. Hoje eu trouxe morango e refrigerante. E eu trouxe um refrigerante de cola e quatro paçoca. Eu trouxe... E eu trouxe o pano, né? Bora, bora, senão a gente vai chegar atrasado. É, bora. Gente, gente, vamos fazer assim. Sim, bora, bora. Deixa eu ficar junto nesse pano. Vai. Não, deixa eu já chequei. Você tá com o pé sujo, não, né? Não, não. Não tá com o pé sujo, não. Sim, mesmo. Vamos, gente, comer isso. Ei, ei, gente. É o quê? Eu vou alívio no banheiro mijar que eu tô te mijando. Vai. Vai lá, vai lá, vai comer um jujubi. Vamos, gente, comer isso. Não, não, não. Hoje fez, minha filha. Espera a Julinha. Julinha também deu lanche. Espera a Julinha o quê? Julinha não deu quase nada. É o que deu a metade das coisas. Tu só fala isso porque tu é amiguinha dela. Mas ela trouxe lanche. Tu disse que lavou o pão, sendo que nem lavou, que tá sujo. Não, mas não. Então, cheira aí. Eu sou o pé de grudo, todo sujo de boca que tá melando. Ai, Lô. Liga pra ele, não. Vamos comer. Oi, 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 gente. Gente, como vocês são falsos amigos. Comendo tudo. Olha, ó. Ai, menina, como vocês são? Você quer me comer ou tudo? Vai pra lá. Vamos comer. Quero também, mas não. Depois toma do piquenique, só comeu e eu e o louco. Eu tenho que levar no meu pão. Pode sair de cima também. Bora, 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 bora. Não. Bora, é, é. Pode sair, pode sair. Pode sair também. Oxi. Vou levar uma morangada da menina pra ela. Pode deixar na cama dela. Que é meu. Eu quero saber, não. Eu vou levar. Eu vou levar. Obrigado.